Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo bem diferente de sapatinho de crochê. É um modelo muito fácil de fazer, muito simples, mas que fica muito bonito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos então esse sapatinho, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê, do calcanhar até os dedos e fazer essa quantidade de pontos iniciais. Eu vou trabalhar aqui um tamanho de 0 a 3 meses aproximadamente. Então, eu vou fazer aqui 26 correntes que vai dar aproximadamente 10 centímetros. Fizemos então todas as correntes iniciais. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente. Fazendo aqui meio ponto alto. Vamos tirar todas as laçadas de uma vez só. Essas três correntes aqui no canto já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos na próxima corrente e trabalhamos meio ponto alto. Na próxima também. Assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Chegando aqui no final, nós ficamos com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Laçamos a agulha, viramos o trabalho. Podemos ir no próximo ponto e vamos trabalhar aqui meio ponto alto. Laçamos no próximo ponto, meio ponto alto novamente. Assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira novamente. Chegando no final da segunda carreira, o último ponto nós precisamos fazer em cima dessa corrente que nós temos aqui no canto. Agora, fazemos duas correntes, viramos a peça e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Nós precisamos sempre ficar com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Assim, nós vamos continuar fazendo até nós atingirmos uma altura aproximada de cinco centímetros e meio de carreiras. Fiz aqui, então, toda a primeira parte do nosso trabalho, ficando com oito carreiras, tá? E aproximadamente cinco centímetros e meio de altura. Temos aqui, né, o nosso trabalho dessa forma, tá? Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente e podemos cortar esse fio. Depois de cortar o fio, nós vamos puxar fazendo aqui um nó. Dessa forma, tá? Agora, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha. Viramos o nosso trabalho. E vamos começar a trabalhar nesse primeiro ponto que nós temos aqui. aqui e vamos trabalhar aqui meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só. Laçamos no próximo ponto. Repetimos o mesmo ponto. E assim, nós continuamos por toda a nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira, ficamos sempre com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira com essa cor. Fazemos duas correntes, viramos o nosso trabalho, vamos voltar no segundo ponto, trabalhando aqui meio ponto alto. Sempre vamos começar as carreiras dessa forma e sempre vamos terminar elas na segunda corrente, né, que nós temos aqui, tá? No caso, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar em cima desse último ponto. E assim, nós vamos continuar fazendo por mais cinco centímetros e meio, tá? A mesma quantidade de carreiras que fizemos nessa primeira parte. Fiz aqui, então, toda a segunda parte do nosso trabalho. E olhem que bacana que fica, né? Fica bem diferente esse modelo. Agora, eu já cortei o fio de um tamanho que dê pra nós fazermos aqui toda a costura da peça. Eu vou passar por dentro desse último ponto, a agulha. Agora, nós vamos virar a nossa peça com essa parte aqui para cima, tá? Nós vamos passar a agulha por entre os pontos nessa parte, fazendo aqui um zigue-zague... Até chegar nessa ponta aqui. Chegando aqui, nós vamos puxar esse fio. Virando aqui a nossa peça para um dos lados, né? O lado que nós acharmos aqui que seja o lado avesso da nossa peça, tá? Então, nós vamos puxar bem esse fio, passando a agulha para o outro lado. Podemos fazer mais alguns pontos aqui pra deixar bem preso essa parte, bem fechado, né? Esses pontos são aleatórios, tá? Vamos passando a agulha aqui... Até fechar bem. Agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos de um lado para o outro, tá? Pra nós costurarmos essa parte de cima da nossa peça. Nós vamos seguir costurando aqui... Até chegar mais ou menos na metade da nossa peça, tá? Deixando aqui um tamanho suficiente para colocarmos o pezinho do bebê, tá? Eu vou trabalhar, então, até aqui. Vou fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e cortá-lo. Depois de terminar a costura dessa parte, nós vamos vir aqui atrás, tá? Passando a agulha por entre os pontos da mesma forma que nós estávamos fazendo antes. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui em cima para nós irmos finalizando junto com a costura, tá? Chegando a mais ou menos um centímetro aqui do final, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos ao redor aqui dessa última parte, tá? Então, passamos aqui a agulha por entre os pontos fazendo aqui um zigue-zague. Nós podemos puxar esse fio deixando arredondado. Agora, vamos fazer um nó ou mais de um para deixar bem preso essa parte. Podemos esconder esse fio e depois cortá-lo. Agora, nós podemos virar a nossa peça para o lado direito, adaptar ao pezinho do bebê e também enfeitar da maneira que nós desejarmos. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu colei apenas uma pérola aqui em cima. Vocês podem enfeitar de outras maneiras se vocês quiserem. Quem quiser passar uma fita por entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, também vai ficar muito bonito. E isso vai ajudar também a segurar melhor no pezinho do bebê, tá? O trabalho ficou bem delicado, muito bonito. Nós podemos usar outras cores, tá? Para fazer esse sapatinho e os detalhes, então, ficaram assim, tá? Nós temos aqui as duas cores. A solinha do sapatinho ficou assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Nós temos do outro lado, né? A outra cor. Ficou um trabalho incrível, muito bonito mesmo e delicado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.